Pessoal, boa noite pra vocês, uma ótima noite de muita paz. E olha só, agora a gente vai conferir os stories da Lauren Prota, que compartilhou com os fãs momentos super bonitinhos da filhinha dela, a Liz. E a Liz, gente, ela está quase andando e falando. Vamos conferir os stories. Vem cá, mamãe! Oi, mamãe, tudo bom? Oi, meu amor! O mundo, né? Sim, mamãe! Quem foi que chegou? Quem foi que chegou? Quem foi que chegou? Bora dandar, bora! Bora dandar! Quem é essa? Quem é essa na sua mão? Magali! 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 Magali!